Tá gravando? Tá piscando, tá gravando Então pau Boa pra nós, tamo aqui hoje rapaziada Quem tá aí dentro do capacete vai falar com vocês É o Valdir da Max Racing O cara que fez esse amortecedor de direção aqui E hoje a gente vai testar a Tiger Olha aqui pra mim Aponta a câmera aqui pra mim Hoje a gente vai testar a Tiger exatamente No mesmo circuito que eu sofri a queda com essa moto aqui Beleza? Quem tá no toque é o Valdir Ele garantiu pra mim que o amortecedor Que com o amortecedor de direção O acidente não teria acontecido É isso? Não teria acontecido Não teria acontecido E a gente vai nas mesmas condições Só que com o amortecedor de direção No mesmo trajeto Colocar a mesma velocidade Então Eu quero falar uma coisa Muita gente tá dizendo que esse assunto tá se repetindo Se repetindo Só que ninguém teve oportunidade de fazer um teste desse Como nós vamos fazer hoje Numa moto que sofreu um acidente O assunto tá se repetindo Mas não tá solucionado É, mas vai ser agora Vai ser agora Então Pra quem encerrar o assunto Se não encontramos solução A partir do momento que a gente encontrar a solução A gente encerra Fechou Tudo que vai chegar a 1º? É, mas vai conseguir O que é isso? Bom rapaziada Explicando mais ou menos Por cima como funciona o amortecedor Estamos no zero 100 por hora Pra regular é só mexer aqui É rapidinho Já coloquei no 5 Eu ando No 7 Bom hein Eu ando no 7 Quando a gente está passeando Quando for da mão Coloco no 14 e no 15 Com aqui no 7 A moto já está muito na mão Guidão firme Aqui você já pode acelerar Agora quando vai arregaçar mesmo Tem que aumentar um pouco O cachorro está indo na frente Porque eu não sei onde foi o acidente Ele vai me avisar quando for pra eu passar A moto é muito estranha pra mim A alavanca do câmbio está muito alta Talvez eu erre até a marcha Não gosto de passar entre carro e caminhão Não gosto de passar por lá Então vai... Não gosto de passar por lá Não gosto de passar por lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que a gente já está chegando no local. Viado, não avisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Guidão muito firme, muito firme. Acelerador colado. Pena que o trânsito está carregado. Mas é isso aí, galera, ó. Tô com a mão aqui, ó. Na cintura, ó. Pena que o trânsito está carregado. Vamos lá, Paulo, no Porsche. Chupa, Porsche. Porra, não dá para acelerar. Nossa, que trânsito intenso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui está aliviando um pouco o trânsito. É o que a moto tem. Não vai mais. Aí, galera. 200. Moto firme. Na mão. Vou esperar o cachorro aqui. Vou esperar o cachorro. Bem firme o guidão, ó. Agora soltar. É isso aí, galera. Acho que deu para mostrar um pouco. Tomara que sim. Desculpa o mau jeito. Eu nunca filmei. Primeira oportunidade na vida. Espero que tenha mostrado o funcionamento aí. E vocês tenham compreendido. Olha o cachorro chegando. E aí? De boa, cachorro. Tranquilo? Tranquilo. Colocou para quanto aí? 213. Lá não tem nem 13? Ah, eu não sei exatamente onde foi. Tinha muito trânsito. Tive que diminuir algumas vezes. Mas bateu 213. Mas bateu 213. Não, eu vi que você foi. É. É nóis. Agora eu que vou. Vambora. Desliga, desliga. Tchau. Tchau. Tchau.